Pior cu, Alder? Ei, Alder, tô chegando, hein, Alder? Deixa eu ligar o celular aqui... Pesqueiro... Ó o tamanho do bicho aí, rapaziada! Alder de Piracicaba... Pesqueiro recanto fábrio... Olha lá! É a câmera do Johnny! Olha lá! Quando escapa, como ninguém fala! Oi, Alder! É verdade que saiu um pior cu no Piracicaba esse tempo atrás de 100kg? Tavam falando, tava tendo um comentário, ó! Vai chasquear, vai chasquear! Olha lá, torpedinho vermelhinho, ó! Olha lá, balançou... Rodopiou... O Dourado passou bem por cima, você viu? O Dourado pulou ele, é! Tá chegando o Dourado lá, Dourado! O Dourado é o Juninho, a gente chegou perto aí! Olha aí, esse compadre! Se zoio, ó! Se zoio, ó! Se zoio gordo aí, ó! Deixa o rapaz levar pro arco embora, gente! Aí, rapaziada! Pesqueiro recanto fábrio! 12 de abril de 2023! Você tá maluco, hein? Ó! 125... Quase 130 pessoas no lago aí, ó! Top, hein? Show! Obrigado.